Fala galera aqui é o Riquinho BR e bem nessa receita super simples hoje que estou trazendo aqui para vocês com apenas três ingredientes e mano fica muito bom você vai precisar de dois vasos é um para bater o creme de leite outro para montar o pavê de três ingredientes aí uma lata de creme de leite um pacote de biscoito maisena com aqueles bicos coito de maria redondo e nescau bem o preparo vai ser o seguinte bem primeiro vocês vão colocar todo o creme de leite e dentro do da tigela para vocês mexerem né podem colocar sem dó colocar todo o creme de leite aí galera não se esqueça de deixar o like aí né para mostrar para o de vocês o apoio de vocês para se vocês querem mais vídeos tipo esse né outras vezes o canal para ver qual vocês mais gostam ok vocês vão despejar a o ponto é nescau agora aos poucos para ficar do jeito que vocês querem vocês vão mexendo para ficar bem tipo brigadeiro tão ligado bem então vou mexer aqui e mostrar depois o ponto bonzinho aí para vocês verem ok galera o ponto do do creme aqui para colocar no pavê saiu assim dessa coisa aqui para montagem galera vocês podem pegar o que vocês quiserem aí eu coloco mesmo normalmente assim o primeiro bota um pouquinhozinho só e galera não encaixa só então se você quiser fazer mais basta usar as mesmo as meninas e chegar um pouco mais pra lá e agora galera vocês vão montando com os brispeitos como se fossem um pavê mesmo sim a monta limpa então não precisam ficar pensando aqui não é bom então vocês vão armando aí parecendo que como um pavê normal né e provem aí se vocês gostarem e não se esqueçam de deixar um like né da receita e tal se inscreverem no canal ok vou arrumar aqui um pouco para vocês verem assim nesse mesmo sentido aí colocou um pouquinho vocês verem mexe mais um pouco e coloco por cima o creme vou terminar de armar e volto para vocês para mostrar o resultado final bem galera eu terminei de fazer a cobertura e eu piquei um pouco de do restante do biscoito para dar uma jogadinha assim por cima para dar uma enfeitada porque prato bonito fica mais gostoso então vocês podem assim jogar e tal podem usar a criatividade e tal podem até colocar granulado só que nessa receita aqui eu não vou ensinar colocando granulado vamos lá podem espalhar bem aí se vocês quiserem também galera vocês podem é colocar um pode nesse carro por cima do mesmo nesse carro que vocês vão fazer você pode pegar dá umas picadinhas assim dá umas picadinhas assim por cima é o lefcar não dá tanto assim não porque pode ficar muito doce bem galera e agora vocês vão deixar 20 minutos aí de 20 a 30 minutos dentro do seu congelador porque pobre não tem freezer a maioria né então vocês deixa aí dentro do seu congelador por 20 minutos e depois vamos dar uma olhada nos resultados bem galera estamos aqui de volta e assim ficou o resultado do nosso pavê simples com 3 ingredientes espero que vocês tenham gostado vamos ver só aqui como ficou né galera deixa eu vou pegar eu vou pegar uma colherzinha mesmo aqui também vai ficar humm é porque galera deixou pouco tempo no congelador mas se você deixar mais e mais tempo com certeza vai ficar mais durinho nessa cobertura ok ó mas galera assim pode parecer feio só que que fica bom fica viu podem acreditar mano é muito bom então esse daqui foi o resultado final do nosso prato espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueça de se inscrever para você quem não viu no canal e deixar o seu like então é isso galera falou e fui tchau